Porque uma loja, uma lanchonete, na verdade, pegou fogo no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande. Ontem à noite, o incêndio foi provocado por causa de uma panela superaquecida de óleo. O estabelecimento funcionava há seis meses. Rapaz, o prejuízo chega a 20 mil reais. Quem conta a história pra gente é a Zenaide. Nas imagens compartilhadas, é possível ver as chamas se alastrando no interior de uma lanchonete que fica na rua Campos Salles, no bairro de José Pinheiro. Algumas pessoas se reúnem para ajudar. Tudo começou por volta das seis e meia da noite, quando o proprietário Fabiano estava nesse local fritando os salgados. A clientela aumentou e ele saiu pra atender no balcão. Não percebeu que o óleo superaqueceu. Em poucos minutos, as chamas subiram e consumiram o local. Quando eu fui da fé, a quentura, né, eu disse, pô, quente aqui. Quando eu fui olhar pra trás, tava já uma lavadeira de fogo ali, de fogo ali, não deu pra ar. Aí eu olhei dali e voltei. Ainda escorreguei, caí, mas me levantei e corri pra fora. O estabelecimento está funcionando há cerca de seis meses e foi montado com o dinheiro que o dono juntou em quase duas décadas de muito trabalho no sudeste do país. 17 anos indo embora. Eu passei lá fora querendo ganhar o pão de cada dia, né. Consegui um pouco. Esse pouco foi de água abaixo de ontem. Foi uma fatalidade, né, que a gente nunca espera isso aqui. Muita luta pra poder conseguir um pontinho desse, é um ambiente familiar que você trabalha, nem tem funcionários extras, né. Ou seja, só a família trabalhando pra realmente poder juntar aqui o pão de cada dia. É difícil. É igual você falou mesmo, porque não é fácil você reedir tudo isso aqui de novo. Não é fácil. Na manhã de hoje, vendo o que perdeu e ao contabilizar o prejuízo que passa dos 20 mil reais, Fabiano espera contar com a ajuda da população para se reerguer. Eu acredito que o povo daqui vai me acolher mais ainda agora nesse momento difícil. De muita fé, tá. Eu tô com muita fé que vocês vão me abraçar nesse momento. Desisti nunca, né, Fabio? Desisti nunca, jamais. Primeiramente, Deus. Que sempre tudo que eu vou fazer, tudo que eu, primeiramente, eu boto Deus nas minhas palavras. Oh, rapaz. Deus te abençoe, viu? E coloque na sua vida anjos pra reerguer a sua vida e seu comércio. Prejuízo de 20 mil reais. Repare, o cara desse acorda cedo todos os dias, vai mexer a massa pra fazer o salgado. É um trabalhador honesto, que rala muito pra poder sustentar a família através daquele comércio dele. De repente, vem um fogo e consome tudo dele. 20 mil reais. 20 mil, talvez, pra uma pessoa que tem muito dinheiro, não seja nada. Tem gente que gasta isso numa farra, viu? Não se engane, não. Gasta numa farra com uísque, certo? Por exemplo, a Deolani teve 2 bilhões. 2 bilhões apreendidos pela justiça. E esse tá precisando de 20 mil reais pra reerguer a vida. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar, viu? E eu tenho certeza que Deus vai utilizar das pessoas certas pra colocar anjos no caminho desse rapaz.